Neste vídeo vou compartilhar com você uma excelente furadeira de impacto da Makita. A furadeira de impacto é uma ferramenta muito útil não só para profissionais da área de obras, serralheria, entre outras. Porém, também são bastante úteis em casa para fazer pequenos reparos e reformas. Esta furadeira de impacto de meio industrial da Makita possui 760 watts de potência. Esse modelo conta com motor de dupla isolação, oferecendo segurança e alto desempenho. Possui velocidade variável e rotação reversível. Esta furadeira de impacto é especialmente desenvolvida para conferir melhor ergonomia e aspecto visual, agora muito mais atraente. Esse modelo acompanha 5 brocas de concreto, uma maleta, limitador de profundidade e chave do mandril. Além disso, a Makita garante um ano de garantia. Tudo isso faz com que essa furadeira de impacto receba ótimas avaliações dos consumidores. Vamos conferir o que eles estão dizendo. Portanto, essa furadeira de impacto da Makita é perfeito para você, que não gosta de perder tempo, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando essa ferramenta e desfrutando de todos os benefícios que ela oferece. Para você adquirir a sua, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras!